O povo comemorou quando a noite caiu. O espírito da Esquisidata se distribuiu. Isso é um esquisitão de perfume. Podemos deixar leite e biscoitos. Boa ideia! Isso acaba com o intermediário. Tô de olho em vocês. Pai, isso é tão gorduroso que tô saindo manteiga. Ai, manteiga! Vamos ver o especial da Esquisidata. A véspera da Esquisidata. Feliz Esquis... Infelizmente, fazer animação é demorado e só deu tempo para isso. Feliz Esquisidata. Muito bem. Agora chegou a hora de dormir, pessoal. Feliz Esquisidata. Mal posso esperar pelo presente do Esquisitão. Também não. Feliz Esquisidata. Boa noite, cara. O que vai fazer agora? Quando todos dormiam na noite estrelada, o menino percebeu sua grande atrapalhada. O que quer dizer? É para o Esquisitão dar presentes para todos em amor. É. E você inventou ele? É. Então quem vai dar todos os presentes? O Esquisitão, claro. Ah, entendi o que quer dizer. Bem, ele finalmente entendeu. Ai, caramba! O que eu fiz? Todo mundo vai ficar louco quando tudo que eu prometi não acontecer. Vai ser tipo... Está sendo muito dramático. Vai ser... Anais, tem que me ajudar. Porque o humor espera uma realização. Presentes entregues pelo Esquisitão. A sua esperança não pode negar. Por seu sofrimento e tristeza tirar. Trazou um pouquinho de... Certo, precisamos de presentes. Os depósitos estão cheios de presentes de Natal que as pessoas fingiram gostar. Como será que a mamãe deu para o papai? Pega ela! Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho. Obrigado pela esteve, Esquisitão. Assim, o Menino Azul acertou suas contas, com presentes de lixo segurando as pontas. O plano era infalível e não tinha errada, até esse cara sentar e acionar sua privada. Então, entraram nas casas, mas com alegria tal que esquecemos a parte que foi ilegal. Gamba, essa é a nossa casa. A porta já está quebrada. Ah, é. Quando estavam no fim dessa tarefa ingrata, o mal chegou para acabar com a data. Esquisiu. A Esquisitão é uma mentira. Agora eu posso provar. Olha, olha, o que é isso? Já para lá. Foi uma tentativa um pouco incapaz de ver como seu corpo ficava por trás. Está vendo? Vou poupá-los da dor de escutar esse grito. Imaginem o som de um macaco aflito. O que foi isso? Está parecendo o meado de um gato moribundo. Ou que pisaram nos pés do pior coral do mundo. Ou que um bando de hienas atacou um rato. É, tanto faz. Algo nesse formato. Ah, me desculpem. O Esquisitão nunca existiu. Eu o inventei. Eu o inventei todo feriado. Apesar de parecer um crime a sua bravata, o jovem recebeu o milagre da Esquisidata. Eu sabia desde o início que tudo era mentira. Eu achei meio estranho ver um boneco de neve usando calça de couro. Eu sabia também, mas precisava de alguma coisa para ajudar Janeiro a passar. Acho que todos precisamos. Até a senhorita Simil. Ah, um negócio horrível que nunca vou usar. Peraí, quem jogaria esse euforia? Fui eu. Desculpa. Não faz mal. Também odiei o seu. O final dessa história já está chegando. E a moral da Esquisidata vou falando. Quando a vida está dura e a felicidade acabada, uma mentira é bem melhor que nada.